Música 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 ... ... ... ... ... ... ... É uma relação margada es flare-se meu ano é, Ela é entre, eiento. Essa é a gente é endoscópia, essa é a gente de jetar. Endoscópia é um antiquoso. So, tem várias vezes endoscópia. Essa é uma ideia, a gente liga e equipe do original, na parte do original, em jeta não usou. Então, está a gente, gastrointestinal endoscópia. Isso é um particular exemplo. A gente faz isso. Então, esophagus. Nós temos outra forma, mas jetar é o destino. então, meu estupendo, é uma parte firmeza, que é uma parte de um gastro deodonosco, então, o nosso meu coração está em um gastro deodonosco. então, estamos aqui gastro intestinal endoscopo. então, o colon, você vai ter um colonosco. então, endoscopo é um alone, então, esse é muito mais um centro. Então, você tem que dizer que o endoscópio é o endoscópio, o colonoscópio é o endoscópio. Então, você tem que dizer que o endoscópio é o endoscópio é o instrumento. Então, você tem que dizer que o endoscópio é o endoscópio é o endoscópio. Então, você tem que dizer que o endoscópio é o endoscópio é o endoscópio é o endoscópio. Então, você tem que dizer que o endoscópio é o endoscópio é o endoscópio é o endoscópio. Então, você tem que dizer que o endoscópio é o endoscópio é o endoscópio é o endoscópio é o endoscópio. Então, você tem que dizer que o endoscópio é 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 o endoscópio. Então, você tem que dizer que o endoscópio é o endoscópio é o endoscópio é o endoscópio é o endoscópio. Então, você tem que dizer que o endoscópio é 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 o endoscóp Fiber Optiq Moolaka Hora Ge Chitri Karne Maadi Adana Magnify Maadi Node Likki OneDhu Hossa Yantra Kandandada Adana Fiber Optiq New Generation Endoscope Anta Praramba Ito 1960-Dhila So, Hagi Pratih Hatta Thvarshali Innu Hech Upgradation Aagi Ega 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 Neerli Nura Nura Eva Thvarshalinandha Eidu Iruboddu But Current Situation Current Ega Naagi Adana Ito Latest Endoscope Technology Ekelho Germany Mathe America Mathe Japan Deshidhinda Pandiru Endoscope Kalu So, Ega Enaagi Deyandhara Ewaandhu Slim Tube Ewaandhu Slim Tube Ewaandhu Slim Tube Ewaandhu Tip Of The Tube Ewaandhu High Quality Camera Savirapattu Enhancement Ewaandhu Camera Mathe Ewaandhu Color Image A Color Image Pari Light Source Nindha Nama Video Camera Kekke Connect Aagi Nauudha Parade Mele Andhara Screen Mele Noda Ewaandhu Instrument Ega Ewaandhu These Are Called As High End Endoscopes So, Eendoscope Onsage Ewaandhu, Nama Gastro Intestinal Vibhaagadha Department Nalli Endoscopes Eendoscope Bay Moolakan Chattarakke Aalili Haru Kailagalana Kandidele Kekke Badaasayavagthethe Isso é o que é o que é o que é o que é? Então, isso é um ano de 100 anos, não é um endoscópio, mas não é um endoscópio. A gente não tem um endoscópio, porque não tem um endoscópio em todos os países. Então, o que é que a gente faz, tem um endoscópio e um endoscópio. Então, ele ainda está próxima a gente, e você não precisa? Então, o que acontece é que você já se livra de 5 milimetros, lá em cima ? Então, o que acontece é que nós temos que fazer isso, é que nós temos que fazer isso. Uma mudança de caminha, uma mudança de gelo, até o trago da bolo, um alemão. É isso que estamos nos encaixando. É isso que nós temos nos encaixando. Essa é a vida que fazemos a direção de mim, uns ajustando, as seguras são atirados. A seca a peso. A peso, é um peso. Isso pode ser ajustado. Os exercícios estamos acionando. Número é o lugar do perigo. o sistema líquido com o sangra, é o corpo adicionado em que é a situação. Então, essa é a questão de gástrointestinal. Doutor, por isso, há alguns anos mais sobre a situação do andoscopy, por que há uma situação de side-effect? Por que a pessoa que há um sete? Um teste como um teste, ele estará fazendo uma primeira coisa com uma pessoa, arredore visitante sânna pramána pramána ira ira r Inviteva e1 e1 barrashtermal save neve and error effect be pê kathre sânna side effect ira. Endoscopy full 100 percent safe on ithe aduhe a but aeroe dhralli one of the less inventor less invasive tests in the balla sanna pramána thalli inviseva irubodhu but nimke hattic h pramána thalli maagithi sikhtheta uundhu Kaila pagtge operation mahana avasjika tera lhela nin imke kelelo ame anesthesia beda Iidu audh rind Dai kele me upper J endoscopy os testos são cada um dos testes eжes e endoscopia e gastroscope. Gastroscope em são passados no um testos em que se tem a mais uma das testes. Então, tem um testos em que não se é um problema, mas então é um problema, mas ainda isso é um problema. Já que a humanidade tem um problema, ou um problema, mesmo que o problema é uma diferença, uma área de estes que precisamos de estes. Então, eles precisam de estes, ou não se põe por irse ou não, mas, deles, eles precisam de estes, mais é uma área de estes? Então, é uma área de estes? Eu tenho que testar, você pode ir para o testar. Vocês têm também tanto test. Aqui eles estão pelos anesthetes, suas outras áreas são prontas e a local anesthesia Então, a gente tem que fazer o teste, a gente tem que fazer o teste, Então, o que é que é? Não é que eu vou fazer isso. Portanto, não é que eu vou fazer isso. Tanto, a sua prova é uma prova? Como é que é uma prova? Então, o que é? Agora, o que é? É a gente que é a gastro dreio. Isso é uma coisa pra gente. É uma coisa que é uma coisa que é de uma vida. Então, vamos fazer isso. Então, após o endoscopio, R na hora de ir em 0.20h, porque você quer ir em 0.30h ou irá para um ajuste, ou ir em 0.30h ou irá para um ajuste ou ir lá para um ajuste ou ir em 0.30h, então, em 0.30h, ao ir em 0.20h, após o endoscopio, isso é o endoscopio. Por isso, o endoscopio, para você ter sido limpo e o o e ação. Você depois vai ver como se ativir nisso. Você consegue determinado o colinôs para a gente. Você pode ver como se ativir nesses 3 or 2 dias. Você pode mostrar como se ativir. Você pode colocar isso no colinôs. E pode ser ótimo para você. Então, vamos nos ter uma�inha dentro do colinôs para colaborar. Se utilizar para fazer aquilo aqui, E aí, vocês têm liberdade os estudantes e param de caram peso na parte de caram peso. Entra na parte de caram peso. Então, a parte de caram peso é uma coisa que eles deveriam dizer que não seja devido. Então, geralmente, isso é um um paciente que uma tarefa de caram peso, Uma coisa que eles deveriam dizer que isso seria. Uma coisa que eles deveriam dizer que são uma quantidade de caram peso e coisa. Então, a gente tem que estabilizar esse procedimento. Você pode ter a prioridade? Então, você precisa ter consciência e procedimento de procedimento. Então, você precisa ter consciência de procedimento para fazer o procedimento de procedimento. e pediu para fazer isso. É assim que o processo é um simples. O que é o pediu? Então, o que acontece com o gastroscope? Isso é um endoscopo. Nós temos o endoscopo. Aqui está um um cámara. o que é? eu tinha estado em cair de concentrar no o médico o médico o médico e nem se formaram. A imagem não é um amor. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada. É um tipo de atypical. Nenhuta, não há nada que seja, nenhum erro, oi ouro. A imagem não é um só. Se formando um um bom que é um bom que seja. É um só um bom que se tornou. É um momento como reflexo, é um bom que se tornou. O que lixo é um bom? Ano que não faz maises aí? É um bom, às vezes é um bom. É um bom que se tornou. Um bom que seja um bom de causar um bom. É um bom melhor do que diz que escrevemos. Então, todos os exemplos são reflexos e alcer. Então, os endoscopos são certos que, é que eles se juntem à reflexos e alcer. Segundo, a maneira de se sentir, Não é extra? Não é extra? Não é extra ou seja extra? É extra orá e extra? Tu não tiver a raça ouija? Essa raça ouija ela é extra ouija? Ouije? Não é extra, não é extra? Você pode ter a raça ouija? É extra ouija? É extra? Sesfaturas ouija? Seca a raça ouija? os No.Normal de brilho, a lining érte aí. Alcer na alí cut-tá aque. Alcer yeahutara alcer anthe nao chitrikran na majo. Matre a beka a alcer na biopsy take-e ibo. So oandhu important investigation tool anthe naan enheililik Henry Namm anna nála mathe jeta ra mathe sanna intestine Ia aude samm e aunga kke sammandha patta kai le Mas isso é uma única investigação de comendoscoop e comendoscoop a confirmar e comendoscoop e comendoscoop assim como se deve ter uma doença e isso é simples o que é? gastric cancer e comendoscoop e comemorar e com os bebê beatele nut chewingirim. Então, eles se tornam à água e se tornam, Isso ainda não conseguia months de prejuízo. Então, eles você tem que desfrá-se. Então, você tem que desfrá-se. A gente começa a se trá-se. Mas a gente está no sentido, nós não temos que desfrá-se, ou seja, um Biasse diário amigos? por ter que desfrá-se de comérce. Simples de aproxando, por último, os cancerem. Atenção pode ser você, a gente própria, em um trabalho de cancerem. Bem, evid stub. Um exemplo, oito, é isso. Gástric cancer é qu Kapoor. Em todo o tempo podemos ver com isso. Não consigo fazer alguma coisa. Mas não é mas que está se a dizer que Ph. Pylori Infection era antes, e smoke e estárã é uma imagem de risco factory e o vão. Então é gastric cancer e se transforma a família. Então, vou testar esse tipo de cancer. Provaindo a gastric e防gador circuando esses cancer. Então tudo isso deve ser confirmado. people que estão confirmados pelo scan da lhe. Todos os testos, vamos confirmar o endoscopio. Só que a gente tem que confirmar que é um tratamento de ser uma dose de medias. E a gente tem que atingir o tratamento de ser uma doença. Então, a gente tem que confirmar que é um tratamento. Para isso, seervar é o caso de um diagnóstico e endoscopo, diagnóstico e endoscopo, biosecente e e emaglobinho isso é confiante quando eu faço um o caso é um e que eu faço um a maior doença o caso tem uma doença isso? um um isso? é isso? o caso é um esse E aí, o outro vídeo, esse é um detalhe. Então isso é uma dieta de diagnóstico, e agora nós lhe fazer um espírito com a liver. Nós queremos que temos que fazer cirrhose, fatigues, cirrhose ou cança, então esse esager. Então, dentro do endoscope, o pressão dele reflete feito sempre. Quando ele presque no dedo, ele reclama-cadra que ele não está na vantagem. Então, o número antigo está Abraçado. A pessoa é de cálculo nos atirados pelo ovos, e dobling chances noca para ver. Então,ados anos 40 dias, e a gente de cálculo nos atirados por um outro. Agora,오 dia também, não wiece que a pessoa está na memória, que a pessoa está em acabado. Então, o problema está em seu corpo está. E o problema está em hipersíto, por exemplo, se você foragindo o o peixe uma coisa. O estado de que a pessoa está em uma haja. Então, a pessoa está em um operacional. Então, se você tiver um problema, você tiver um problema, você tiver um problema, você tiver um problema. Isso é um endoscopo em gastroscope que é um endoscopo. Por isso, as estrelas são endoscopos também. Uma endoscopo é uma endoscopo. Então, isso seria comum para usar. Mas a colonoscopia, nós fizemos um endoscopo em todo hospital. isso é o que acontece com mais um patrobras esóso que isso significa que todo o paciente fazia conta com as doutras que no ciente não tem um paciente que tem um paciente que mas elevado as pedidos de todos os pacientes nos podem mais dando certo o paciente então como eu acho que o paciente tem um visível no dia O que é que a gente está com a forma de poder usar para os olhos e os dois sareis com a forma de sentir assim a faculdade. A gente está com a gente. A gente está com a animação. A gente está com a word em que a gente está com a mulher. A gente está com a mulher. Estou com a mulher com a gente. A mulher estava com a colonoscopia. A mulher está com o que ela fez uma mulher com a mulher, em guerra língua com a mulher. Então está no organismo identificado que são os problemas do nosso corpo. 伊ni, esse é o anjo que é o pericinal dirhante, não é o paciente, meu amor é a o pericinal, 1º e o pericinal, 2º 됩니다. Então, ele chama a screening. Ele chama a screening antigo. Ele chama a presse de câncer. Ele chama a test, o pericinal, problemas são boro, pericinal, a test, ele chamaali a test de câncer, mas faz a atenção. Então, ele chama a família liça de paciente, família e a carolina cancer, their Mas não tem problema para isso. Mas não tem problema para esse mundo. Mas não tem problema para ele. Por isso, por isso, se torna a polícia, a polícia precisa de uma polícia. Então, Dr, tem que fazer a endoscopia? Tem que fazer a endoscopia? Ou tem que fazer a endoscopia? A endoscopia é uma investigação, Então, as observações nas teorias do close, é uma característicaeen opção para que você fique atendido com a diagnostic test. Então, se você ficar atendido com a diagnostic test. Então, se desenvolver a Endoscopy Discovery, estou usando a diagnostic tool, pois você fica fazendo isso em que você ficar atendido com a natura. Então, o que é o que é o que é? este é o caso não depende de endoscopy ENDOSCOPIC DIAGNOSETIC TOOL IN THE TREATMENT VIVAGA KADELY VIVAGA KADELY KUDA ESHERS VE ANNU KANDIDIDHE VE. SO INNU KELOVU VARSHGALELILI SAMANNU MAJOR SURGERY ENDOSCOPIC MAJOR OPERATION GANDA THEGGIO ONTHA KAYELA GALU KELOVU MEH SIMPLE ENDOSCOPI MOOLAKANI THEGGDU CLEAR MADU ONTHA CHANCES JASTHI ENDOSCOPI ALTRASAUND IAN FORTH DIAGNOSETIC MAHIITI ENDOSCOPI ALTRASAUND KAYELA GANDA THEGGESHATH NIAGY HANDWAN THEGGESHKENDAS KAYELA GALU KANDIDHE SOMEHANDE VE ANTHA SOUND KAYELA GALU KAYELA GALU KAYELA GALU KAYELA GALU TATU CLI KAYELA GALU KAYELA GALU KAYELA GALU T diagnosis Então, isso é uma investigação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Qu PokémonFreeICAC E aí center first center to acquire endoscopic aldeus and already nao thummba varrshadindda idhar apagge e pancreatic complicated kailagala ino tetherna treatment modeling maadthai the way so compare to bere kendra bangalore irubodhu deli irubodhu namma kendra dalli endoscopic procedure charges un mathe adara benefit enu intu bala eheccu and the charges compare to bere less than 50 percent of the 70 60 percent charges namdhu kadume bere kendra ke comparatively you know bangalore mathe dodda city center ke holy city but ade tharadha entera but ade tharadha level of treatment namma district nalhi nao namma janari kodali ke sadhya vakte honi hagi doctor ah nima hospital nalhi ya yena la facilities available ttei treatment nalhi 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 hospital on the first hospital to acquire latest endoscopic technology nbi narrow banding imaging technology antho on pandhire idhali narrow banding imaging technology antho on the latest japanis endoscope namma desh igas te introduce athaga namma central kod on iddhralli nao ondhu namma anna naladali atwa jetter adali early cancer stage annu kandidili cargo anndo endoscope antho on the magnificent endoscope so magnified mathe latest technology endoscope antho on the early stage anli kandidili ke bala kasta without biopsy kasta so endoscope moulakkanne kandidili kandidili kki idhoon technology alwals koundi tharai it's called nbi narrow banding image adh namal hi untu mathe yella tharadha latest endoscope ean untu vidhais adhu mathe endoscopic ultra sound most of the center antho ee namma karavali bagadali ee namma dho first center nalhi first center mathe only one center so karavali bagadali came see ee enthra vannu upyogi see adhana service nalou patient ikhoadude tadehive so mathe bare yella tharadha complicated procedure ean ene endoscopy moulakka aglikk ee stent placement anna it actually idhu baadhodda viishay aeg endoscopy moulakka treatment imga yella hale edhul endoscopy moulakka cancer treatment antho vandhu resection hale that could abat kellourigke nungulik ee agadha agdha aeg anna stent agdhe endoscopy moulakka mathe pitta koosya tjubu le jaundis yenna thadunnu block tegi ilikken anna endoscopy moulakka stent agdh Então, a gente tem que fazer isso. E aí, eu quero dizer com os olhos da minha opinião... Mas como eu pedi o direito em fazer muita coisa, estão aqui e ai eau do mundo. Então, vamos dizer que 1 ano, esse é o número. Ok, o que eu já estou falando com a minha praia? Ele deve ter um gastro, uma colonoscópia, e tipo de ereção, então esse tipo de três ou quatro endoscópias, mas também temos direito para o tecnologia. gestão do mal Outpatient está a fazer um prorikos. Mas, o custo é uma parte de uma procedura não tem nada. Mas, não há uma coisa que não há um problema. Não há uma forma de minimizar. Não há uma forma de minimizar. Só minimizar. Para que nas redes sociais são melhores. Então, a gente tem que precisar de um endoscopio. A gente tem que fazer um endoscopio para a família. A gente tem que fazer um endoscopio para um endoscopio. E somente fazer um prorikos. Então, uma maneira melhor que as pessoas. Então, por isso, o endoscopio é realmente melhor. Não é o endoscopio? Não é o endoscopio. Não é o endoscopio. Porque, desde que estamos assistindo a diagnostic test, até que isso a gente está assistindo. Mas, treatment, obviamente, não se enfrentar as endoscopios, então a pessoa que não precisa fazer a endoscopio, é muito importante. Agora, a gente tem que fazer a questão. Que isso é importante. Então, a gente vai começar a fazer uma coisa. Então, a gente tem que se inscreva no nosso canal. A pessoa faz parte de recorrer de recorrer no corpo. Essa é a pessoa que não está dizendo a nossa indigstível. Isso é uma pessoa que não está precisando de recorrer. A pessoa que não está afinal, ela não está dizendo que não está vazia. Essa é uma pessoa que não está dizendo que não está a pessoa que está fazendo. Então, Dr. Karikram, eu vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. O Dr. Karikram, eu quero falar sobre isso. E aí